Américo, tu tá com TPM, cara? Tu tá talaricando policial militar, cara? Olha a ver aqui, cara! Ai, eu fiquei mais apertado do que eu já era. Não tá passando nem sinal de Wi-Fi. Américo, e ela falou pro homem que ela tava aqui no Gloriosa Bexiga. Foge, Américo. Fugia para as montanhas, Américo, pegue todo o seu dinheiro. Como? O dinheiro que eu tenho não dá nem pra pegar o metrô, Cris. Então, plano B. Plano B. Plano B. Se ele bater aqui... Nós liga pro 90, liga pra polícia. Mas não vai dar! Ele é da polícia, vai cair na caixa postal. O que gringar é mesmo? Já sei o que eu vou fazer. Eu vou ligar pra ela, falar pra ela não vir. Peraí, deixa eu ver aqui. Falar, você vai... Vou. Ai, deu de desligado. Meu Deus. Já sei o que eu vou fazer. O quê? Vou me esconder no quarto da Dorinha. Mas por quê no quarto da Dorinha? Pra movimentar a cena, a gente tá parado no mesmo lugar faz muito tempo. Tá bom. Diga onde você vai que eu vou varrendo. Diga onde você vai que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Américo, Américo, a gente tá aqui há três horas. Se o moço não chegou agora, não vem mais. Caramba, eu nem cometi crime nenhum. Vou pegar pena máxima, é isso? Ô, Cris, toma conta da sala. Vai lá ver o Augusto lá. Deixar comigo. Não vai subir ninguém, hein? Ai, Américo, se te prenderem, todas as minhas preces serão realizadas. Há três meses que eu lido pro navizeiro te denunciando, Américo. O melhor lugar e o lugar mais seguro é aqui no teu quarto. Porque se ele invadir aqui, ele vai estar ferindo o estatuto do idoso. Se a polícia te quer, você vai ser preso. Sabe por quê, Américo? Porque eu vou te entregar de bandeja. Américo, eles vieram aqui, então, retirar o pedido deles. Eles estão na porta. É só não abrir a porta. Não, mas o Miguel tá lá, ele vai acabar abrindo. Ai, meu Deus. Então, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá que alguma coisa vai acontecer. Vocês estão indo a ordem. Ai, tá difícil. Vai, vai. Empurra, empurra. Empurra, empurra. Agora sou eu. Miguel, Miguel, não abra essa porta, Miguel. Por quê? Porque pode ser o delivery da morte de seu pai. Nobre, 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 nobre. No amor de Deus. Pode entrar, pode entrar. Não. Esse homem super simpático estava ali na porta esperando. Depois a gente terminar de conversar. Filha, filha, olha só, não esquece que o papai te ama, tá? Eu sempre vejo tudo por você. Ô, meu Deus. Filha, vai lá pra dentro, pra você não ver. Ele tá chorando, gente. Tá bom. É nesse logradouro aqui que funciona uma lavanderia? Depende da roupa que tu quer lavar, né? Seu polícia, prenda esse homem. Ai, eu sempre quis falar isso. Gente, Romulo, você tá muito chique com esse figurino de homem da lei. Para, Dolarice, fica toda assanhada. Que assanhada? Eu tô querendo oferecer pra ele a minha suíte, caso ele queira tomar um drink e relaxar. Eu tô exercendo a minha cidadania. Pode deixar que ninguém vai sair preso daqui hoje, não. Não faz nada com o Américo, não. Olha, ele é 71, ele é safado, não vale nada, mas é meu cunhado, meu. É um cara que eu tenho no meu coração. Não faz nada com ele, não. Por favor. Ô, Cris, o cara nem te colocou no saco. Tu já tá entregando o baiano, cara? O senhor tem algum mandado pra entrar aqui em casa? Relaxa, Arnold. O mandado que ele tem tá na cintura, aquele que ela agarbala em todo mundo. Se não for isso, é quase isso. Quase isso. Olha que eu não vim aqui fazer visitia oficial, não, tá? Eu vim atrás da minha mulher. E eu soube através de fontes e figuras que ela esteve aqui. O Américo não deu um beijo nela. O Américo não tocou nela. O Américo não pegou o WhatsApp dela. O Américo fez nada, tá bom? E fica quietinha, né? Não conte nada. Então, já que o Américo não lembra de nada, bora ver se isso aqui refresca a memória dele. Ai! O que que tá acontecendo, gente? Que cacetada! O que que houve? Ai, o pior beijado. Fala pra sua sosseguinha em frente. Ela já faz isso contigo, vivo. Ô, Dundu, para de pegar mico. Foi só o celular que ele pegou. Essa aqui, ó, é minha mulher. Vocês viram ela? Essa é a Vera. A Vera é casada. Que safadeza é essa, Américo?